O que é o segredo de IPL? O que é o segredo de IPL? O que é que tu faz montagem pra tocar Minha caixinha comecei a se balançar Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, meira ser a revocada Tocando os cobaias, beat at, jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Tudo se tá liberando a putaria, começo Flude se tá liberando a putaria, começo Flude se tá liberando a putaria, começo LD7CT, o símbolo de pressão E aí, DZF de PL, BES 26, oi quem tu acha montagem pra tocar Minha caixinha comecei a se balançar Tocando escobai, as beats jogando na cara Na mirada o flash dá pra amar nas net mancha Se faz nasce tromba, nas melhores é voada E tu faz stories postando minha locada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safado Cê se faz de santa, a merda se arrevolta e capa Tocando escobai, a minha joga na cara Na mirada o flash dá pra amar nas net mancha Tudo se tá liberado, a putaria começou Hey, hey, ho, ho, hey, hey Tudo se tá liberado, a putaria começou Hey, hey, ho, ho, hey, hey Tudo se tá liberado, a putaria começou Hey, hey, ho, ho, hey, hey Tudo se tá liberado, a putaria começou Hey, hey, ho, ho, hey, hey Hey, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey Hey, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey